Minha alma segue e não se cansa de caminhar Peça assim ó Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Altair e Alexandre Conta pra mim um pouquinho a história Porque eu tava olhando a ficha 28, 40, como é que é a história? Então, nós tivemos duas formações Altair e Alexandre Foram 38 anos de Altair e Alexandre A primeira formação, nós éramos irmãos Aí o meu irmão entrou na segunda formação De 80 a 90, o Alexandre cantava com outro integrante Aí ele parou e nós somos irmãos Meu irmão me chamou Irmãos de sangue? Nós somos irmãos de sangue Ele é o caçula de casa Somos cinco irmãos e ela é o caçula E nessa formação, vocês estão há? 28 anos Há 28 anos Qual a... A gente só tá cantando sucesso O que levou vocês a se reaproximarem? Eu tava falando de talentos Talento pra cantar é indubitável, né? Vocês cantam maravilhosamente Além de cantar também, eu tenho um dom E um talento também de compor, né? Que hoje eu tenho mais de 1.600 músicas gravadas Rapaz E alguns populares também, né? Por que não compõe uma música pro padre cantar? Eu não canto muito bem, mas eu faço sucesso Não, mas eu faço fazer com o maior prazer do mundo Pode fazer Eu prometo 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 Qual uma música aqui? Uma música, então, de compor Uma salva de palmas, gente Você não sabe o quanto é importante Ó, já tem uma música aqui E o seu talento? Todos os sertanejos têm uma canção do Alexandre Sério? Chidão, Zezé É verdade Bruno Marrone, todos têm Mas ó, eu vou cobrar, hein? Você não adianta fugir daqui sem me dar seu celular, não? Não pode, que eu vou fazer com o maior carinho É uma honra pra mim Tá bom É uma honra pra mim E seu talento? Você fala do talento introvertido, né? Eu, quando o Alexandre começou a cantar em 1980, eu ainda era adolescente ainda Né? A gente tem uma diferença de idade E eu tocava assim, no quarto, escondido Pegava o violão, escondido Quando abria a porta, eu parava Sério? É, aí em 1990, ele viu cantando no quarto, assim, ouviu, né? Aí ele falou assim, ó, você não quer cantar comigo? Pra mim, desenvolver esse talento foram cinco anos De 90 até 95, nós fomos trabalhando isso Que maravilha Trabalhando, trabalhando Até gravar o primeiro disco, que vem a música Deus Me Livre, né? Que estourou, graças a Deus Eles vão cantar aqui, Deus Me Livre Tá ali, viu? Ô, Godri, é isso mesmo, é esse processo Ele precisou trabalhar Esse... Tocava no quarto, abria a porta e ele parava Isso é o quê? Exercício? Exercício, perseverança, constância Não desistir Como que a pessoa se dá conta que ela tem um talento? Como é que funciona? Eu acho que as coisas fluem mais naturalmente, sabe, padre? Eu tenho uma história interessante Eu era baterista E um dia faltou... Baterista? Baterista Eu tocava bateria Cuide não que ele pega teu lugar aí E aí faltou um dia um cara pra falar E me empurraram na frente pra falar E eu descobri que eu tinha um talento natural Mas eu tinha medo do microfone Então, assim... Mas depois da primeira fala Eu vi que eu tinha uma certa tendência Então, quando... Quando você tem um talento mais natural Um dom ou um talento pra desenvolver As coisas fluem mais fácil Olha, gente Vocês não vão acreditar Mas... Eu sei que não vão acreditar Eu tive que trabalhar muito minha timidez É Eu tive que fazer muita oração Muita cura Pra eu poder fazer o trabalho que eu faço Mas a timidez é o maior obstáculo pro talento, né? É, né? É o maior obstáculo Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um de 7 e um de 11 O de 7 toca a viola e tal O de 11 não pega Mas... Outro dia eu tava passando assim Ele tava com a viola fazendo 7 E o que eu ensinei pro de 7 Entendi Ele já faz, sabe? Mas você chega perto Ele para na hora A timidez E não deixa ele... Então tá aí registrado Um dos inimigos dos talentos A timidez Mas graças a Deus já superei E agora Veja Padre em missão Terra Santa Agora se imagina Como tratarmos Jesus Como condenado Aqui está a sexta estação Que limpou o sangue E a poeira da face de Jesus Nessa face Ficou... Nesse pano ficou impresso A face de Jesus E acredite O tecido original está guardado em Roma Nossa mãe tão fria, nossa Nossa mãe tão fria E aí sempre dividindo com você Lembrando que cada vez que eu viajo Eu trago um pedacinho da viagem Pra você, né Manzotinho? Padre Reginaldo Inclusive assim No seu canal do Youtube Eu tava assistindo agora à tarde, sabia? O que você tava vendo? Youtube.com Padre Reginaldo Manzotti Todo mundo se inscreve lá Eu tava vendo os Padre em missão Mas também tem o Padre responde Tem o Padre responde, é verdade O senhor fez um especial esses dias Quer ver? Você foi... Você é o mexerico Vamos lá Solta aí, sacristão Solta aí E essa pergunta que vem agora É uma pergunta que muita gente faz E é uma pergunta delicada Que a resposta tem que ser muito embasada Vamos lá Eu sou o Ronaldo aqui da Paraíba E a minha dúvida é O que é pecar contra o Espírito Santo? Tá bom E olha, você tem dúvida? Pega o seu celular e mande E eu respondo Por exemplo, um rapaz me perguntou Padre, eu sou casado E não consigo me libertar da masturbação Me fizeram essa pergunta E eu respondi com muita naturalidade Não adianta fazer oxe, não É, ainda bem que as pessoas perguntam Com sinceridade, a humildade É o primeiro caminho da libertação Gente, e eu queria dividir com vocês Também uma música Que Deus colocou no coração Chama-se Abrazaime de amor Eu, deixa eu fazer uma pergunta ali Vocês estão com que gravadora? Na verdade, esse trabalho aí É um trabalho, uma coletânea É um trabalho independente Mas o último trabalho nosso Foi pela gravadora Radar Radar Records E o CD chegava no público? É difícil, né? É difícil, é difícil Rapaz, eu tô divulgando o meu aí faz tempo Fizeram, esgotou o físico Eles não botam fé mais no CD físico A gente leva no SUS No espaço que a gente trabalha Sei não se eu não vou começar a gravar sozinho, viu? Porque eu falo do CD Não acho lugar É, ô gravadora Bota o CD pra vender aí, minha filha Vamos lá, Abrazaime de amor Mas chegou, né, Fernanda? Chegou, chegou Já estão nas melhores lojas O CD está na mão de Deus Se a noite escura chegar E a inquietude brotar Eu quero estar perto de ti Lança em mim teu olhar Faz o teu sopro chegar É teu Espírito em mim Invade o meu ser Com o teu querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz meu viver Santo Espírito Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção, Senhor Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção, Senhor Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraça-me de amor Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraça-me de amor Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção A salva de palmas Ao ministério Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Amém. 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 Jogar futebol. Jogar futebol. E o talento do Jean? Ah, ele não é lento para nada, nem para comida. Gente, maus exemplos. Desculpa aí, viu? Ele não ensaiou direito a piada, ele tentou dar uma de talentoso. Gente, eu quero dar maus exemplos. Pessoas que tinham tudo para dar certo e usaram da influência para o mal. Eu diria que se deixaram tomar pela força do inimigo, Pablo Escobar, que utilizavam uma ideologia, usou de todo o mecanismo, se fazia próximo da população carente, conquistou fama mundial. Tudo podia dar certo, mas o usou para o mal. Quero um outro exemplo, um personagem bíblico, Saul. Um grande rei, mas que movido pela inveja, usou todo o militarismo e todo o seu reino para perseguir Davi. Por isso, eu quero conversar agora com o Godri. Godri, eu falei dos maus exemplos. Um talento, ele pode destruir, ele pode ser canalizado para o mal? Muito, sem dúvida alguma. Um talento sem amor, a pessoa vira um tirano, né? O talento sem amor, a pessoa vira um tirano. Eu lembro de um exemplo oposto desse. Era uma criança muito tímida, tinha péssimo desempenho atlético e notas horríveis em todos os sentidos. Mas que se encontrou, se encontrou naquilo que ele tinha de bom. Ele descobriu que ele era criativo e que ele era detalhista e que ele gostava de filmes. E virou um grande diretor, Steven Spielberg. Olha aí. E eu gostaria de perguntar, para quem está em casa, todos, todos têm talento? Todos têm talentos, todos. Em média, um ser humano tem 700 talentos, em média. Opa! 700 talentos. Qual o seu talento? Se você achar que não tem nenhum, seria a hora de se perguntar, será que eu me conheço? Será que eu me valorizo? Será que eu tenho um olhar sobre mim mesmo? Não permita que os outros, da sua casa, às vezes, numa relação marital, o marido destrói os talentos da esposa, a esposa destrói os talentos do marido. O não reconhecimento do talento do outro, leva você ao desrespeito. Antes, a primeira pergunta é qual o seu talento? Você é bom em alguma coisa, padre, mas o meu talento não é notório. Ora, para quem? Para uma sociedade consumista? Se você tem o talento de cozinhar, uma salva de palmas para você. Se você tem o talento de fazer crochê, uma salva de palmas para você. Você, professores, você está pensando só talento como Altair e Alexandre? Isso é uma raridade, como tantos outros. Gente, vamos valorizar os talentos e a importância, somos nós que damos a ele. Volto a perguntar. Escreva, você falou de 700. 700 e meio. Hoje, até o final do programa, 10 talentos que você tem. Olha, não dá nem 10%, né? Nem 10%. Nem 10%. Cada um anotar. Vocês não tem papel, né? Mas fica como tarefa. 10 talentos que você acredita que tenha. Depois eu vou lançar um outro desafio. Mas agora, 10 talentos. Por falar nisso, Vinícius, qual o seu talento que não seja cantar que não vale? Cortar cabelo. Olha aí, uma salva de palmas. Que coisa bonita. E eu gostaria de colocar talentos positivos. Gostaria que você pensasse numa pessoa. E foi um achado a Altair Alexandre Godrin. Uma pessoa que canta maravilhosamente bem. Você deve conhecer. Veja esse VT. Meu passado, meu presente e meu futuro. O meu talento cresceu comigo, né? Através de exemplos dos meus pais, né? Eles sempre utilizavam da música e isso fez com que esse interesse pela música crescesse em mim também. A partir do momento em que foi acontecendo a maturidade em mim, né? E foi aparecendo essa consciência, né? Do quão importante é esse trabalho que nós desenvolvemos na igreja, né? A evangelização através da música. Eu fui percebendo o quanto era importante que eu fosse atrás de formação. Santo Agostinho diz, né? Que quem canta reza duas vezes. Então, que seja algo bem cantado. Tanto na questão técnica, como também na questão espiritual. Uma frase que eu sempre carrego comigo e eu sinto assim demais no meu coração. É a frase que Maria... Uma das frases de Maria no Magnífica. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Todo o dom que eu tenho veio dele. Ele é o dono e ele confiou a mim, né? E que eu multiplique. Ele vai me ajudar. Antes de eu chamar alguém no palco, ele falou de 700. Eu fiquei impressionado com esse nome, Godrin. Um talento. Cozinhar. Opa! Louvado seja Deus! E tem alguém perto que pode confirmar isso? Você veio sozinho? Sozinho. Mas você cozinha pra família? Eu bolo sozinho. Tá bom, mas sabe cozinhar? Cozinhar. Muito bem. Seu talento, filha? Talento e fazer com a gente. Olha aí, gente. Quanta coisa bonita. E eu quero chamar no palco o Joelma. Pra cantar nas asas do Senhor. Joelma. Eu volto a dizer, Altair Alexandre, Godri. Ela canta maravilhosamente bem. E certa vez eu perguntei, você vai... Eu vou dizer o que você falou. Por que você não vai no The Voice? A resposta dela. E lá, eu vou poder evangelizar. Vejam as cenas de como... Eu tô acreditando muito, gente, na parte teatral, cênica. E é uma primeira célula que nós estamos montando na obra evangelizar. Vejam um trechinho ali, por favor. Dorme pequeno. Dorme pequeno. Dorme, meu menino. Dorme, meu menino. Dorme, meu menino. Deve doram suas forças, suas forças se renovam. Cadê as bolas, gente? Posso até cair ou vacilar. Mas consigo levantar, pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor Redivida e evangeliza, mostrando talentos para o Brasil Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com azar, como águia Pois confio no Senhor Usando os talentos para Deus Para o bem Me dá força Me dá força Vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Voar Eu posso ir muito além de onde estou Deus te manifesta Com as asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com azar Como águia Pois confio no Senhor Toca o sino, Senhor Cristo Vem pra ficar, Joelma E todos os dias, na rede evangelizar, está ela cantando o Senhor Já é preciso Obrigado E aproveitando, eu vou perguntar aqui, porque não está no programa Antes de você tocar na obra, qual foi o último bailão mundano que você tocou? Ah, não lembro, pai Mas, pera, vai, 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 não faz tanto tempo assim Quantos anos você tocou na noite? Uns 30 Qual foi a sua decisão depois? Trabalhar com a música católica Você está escutando? Você está com o pé lá pé aqui? Não, né? Não Esse cara, esse cara toca, gente É o cara mais difícil de lidar, porque ele é muito tímido Mas, toca que faz essa guitarra chorar Você tocava na noite, como é que você se sente hoje? Eu me sinto bem, me sinto bem Você sente que está colocando seus talentos para algo maior? Sim Está feliz? Feliz Uma salva de palmas para o Roger Gente, é mostrando os talentos para o Brasil Você está vendo, músico? Como tem espaço na igreja No Experiência de Deus, a gente faz isso sempre Das 10 às 11 Você tem acompanhado? Acompanhou hoje? Ah, vai acompanhar amanhã? Experiência de Deus Essa musiquinha A mais tocada no mundo, né? Foi o que ganhou No Brasil, perdão Internet Você acompanha sempre Partilhas de vida Um recomeçar Das 10 às 11 Se perder Das 10 às 11 da noite Experiência de Deus E agora, falando em talentos Ao Eutair e Alexandre Estrada do Amor É com vocês Mostrando os talentos para o Brasil Vai! Chora, sanfona As vezes fico pensando Por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Redivida e evangeliza Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Chora, sanfona Meu filho Esse mundão de Deus Paixão enquanto tem fogo Queima doce feito mel Uma sá vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinzas Apagando o nosso amor É isso aí, sanfoneiro Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Eu quero dizer que o CD Por conta e risco da Fernanda Em todas as lojas do Brasil Como é que é o nome do CD, Fernanda? Tá na mão de Deus São 13 faixas maravilhosas Claro que você vai ter no Spotify Vai ter no Deezer Mas nada como você ter o teu CDzinho físico Eu gosto de ouvir meu CD ainda Tem aqui, ó, Altair e Alexandre Também tem o CD Não é verdade? É diferente, né? O CD é diferente, né? Você colocar no carro e curtir, né? Você vê a letra Você acompanha as contas Ela tá falando Tem o encarte Tem tudo Adquira, dê de presente Eu vou pra um rápido intervalo E, gente, o que nos espera? Mas, gente Nós vamos falar sobre multiplicar Frutificar os talentos Altair e Alexandre Cantando aqui no Rede Vida Já nos preparando E levando Para a presença do Santíssimo Ele que é a fonte De todos os talentos Eu volto já Volte comigo Se sou fiel do povo Ele me confiará mais Se sou fiel do povo Eu faço Tchau Tchau O que é isso?